Oi pessoal, tudo bem? Chamo de volta com nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, falando sobre elementos de máquina. Nesse caso aqui, uma pergunta referente ao parafuso M12, o caso aqui especificamente falando sobre a questão da rosca mesmo. No caso, esse perfil de rosca, ele toma como referência a norma ISO 965, que fala exatamente sobre esse tipo de rosca, no caso, falando sobre a questão de rosca métrica. Bom, então a pergunta é, considerando o parafuso com rosca métrica do tipo M12, respondo as perguntas abaixo. O passo, o diâmetro do corpo cilíndrico, o diâmetro útil, externo e profundidade do filete. Bom, no caso aqui, como só aparece M12, a gente já considera ela como sendo rosca M12 normal. Então, eu vou colocar aqui o passo M12 normal. Por que a questão normal? Existe a referência para a rosca métrica com o passo fino e com o passo largo. Por exemplo, se fosse M12 por 1,25 ou 1,5, seria considerada uma rosca tipo fina. Passando de 1,75, normalmente M12 por 2,25, seria considerada uma rosca métrica do tipo passo largo. Nesse caso, deveria vir representada aqui ao lado. Exemplo, M12 por 1,5, ou seja, já é uma rosca que não é do padrão normal, então tem que vir o passo ali representado ao lado. Quando não vem, elas consideram a rosca M12 normal, que nesse caso, por ser M12 normal, o passo dela é 1,75 mm, conforme a norma aqui indicada. Bom, então, o passo 1,75, o diâmetro do corpo cilíndrico. Esse diâmetro do corpo cilíndrico leva em consideração exatamente o diâmetro, sem levar em consideração a crista do filete, o perfil corpo do filete. Ou seja, seria o diâmetro útil, muito utilizado para cálculo de resistência dos materiais. Nesse caso, eu vou chamar aqui de D. Nesse caso, para você calcular esse diâmetro do corpo cilíndrico, tem uma fórmula. A fórmula leva em consideração exatamente o diâmetro externo, menos 1,2269. É muito comum levar em consideração 1,22, mas aí se pegar pela norma é 1,2269, multiplicado pelo passo. Então, nesse caso aqui, o passo a gente já sabe, que é 1,75. Então, só relembrando também, importante, que como está tudo na mesma sentença, você deve realizar a multiplicação logo. Então, vou colocar aqui ao lado. Esse D aqui, que é o diâmetro útil externo do filete, que já é a resposta da pergunta 3. Já vou colocar aqui, D minúsculo, que vai ser o diâmetro útil. Ele é exatamente o valor indicado do passo, nesse caso aí, 12 milímetros. O valor indicado do passo não, o valor nominal referente lá à rosca métrica. Então, 12 milímetros com M12, 12 milímetros o valor útil dele. Então, aqui na aplicação a gente vai ter 12 menos 1,2269, multiplicado pelo passo, que a gente agora sabe que é 1,75. Então, a gente faz a multiplicação primeiro, 1,2269, multiplicado pelo passo, que é 1,75, vai dar aproximadamente 2,14. Então, a gente vai ficar com 12 menos 2,14. Então, fazendo essa subtração, 12 menos 2,14, a gente vai encontrar em 9,86. A gente pode até arredondar para menos aí, para ficar aproximadamente 9,85 milímetros. Então, aí seria o diâmetro do corpo cilíndrico. E a outra pergunta aqui, profundidade do filete. Essa aqui gera muita dúvida, né? Porque a gente tem duas situações. A questão da fabricação do parafuso, uma fabricação normatizada, que leva em consideração essa norma. Ou seja, essas fabricações padronizadas, normalmente você trabalha com laminadores, laminadores de rosca, para chegar àquela conformação. Então, são matrizes. Mas é muito comum a fabricação de parafusos também, ou de roscas, na verdade, não necessariamente parafusos, mas de roscas em geral, em peças, enfim, na parte convencional, utilizando tornos convencionais, tornos CNC. Então, é importante ficar atento com isso. E essa característica que eu vou comentar sobre a profundidade do filete, às vezes, varia na questão da fabricação. E aí eu vou explicar o porquê. Bom, para o vídeo não ficar tão longo, vou deixar aqui essas três informações iniciais. O passo, esse diâmetro útil, e o diâmetro do corpo cilíndrico. E aí, no caso, no próximo vídeo, a gente fala sobre a questão da profundidade do filete. Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias, vídeos novos. Curta, compartilhe, divulgue. Participe da nossa aba comunidade, das perguntas. Responda as perguntas, teste seu conhecimento. E é isso. Valeu.